entre Jacarei 1 e Jacarei 2, equipes que já jogaram, a gente pede por gentileza já para vir para a beira do campo, porque finalizando essa partida já vamos dar início a nossa premiação, tudo bem galera, então você que está indo vamos ir para a beira do campo para vocês já começarem a ficar perfilados para a nossa premiação e lá foi a primeira final entre M17, Jacarei 1 contra Jacarei 2 M18, Jacarei 1 contra Jacarei 2 Boa noite. 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 E é pra enxáguar em Red. O que é isso? 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 O que é isso?